Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao meu canal mais uma vez. Se você ainda não me conhece, sou a Raiz Anicássio. Eu falo muito de cabelo cacheado, mas falo muito de estilo de vida também. Já clique em se inscrever. Se você tá aqui, já me assistiu várias vezes, mas não se inscreveu ainda, eu quero entender. Na verdade eu não quero entender nada, só quero que você clique em inscrever-se aqui embaixo. Vamos. Vem. Ó. Tá aumentando. Hã? Vamos lá. Rumo a 1 milhão e 300. Não esquece que é muito importante ativar a notificação também, clicar no sininho. Você vai receber a notificação. Raiz Anicássio está falando sobre ser negra. Aí você decide se você assiste ou não, mas o que que tem, né? Dá uma ativadinha aí na notificação, amiga. Hum? Pra ajudar a gente. Colaboração feminina? Esse vídeo é mais um pra campanha Juntas Arrasamos, que é o novo posicionamento de Seda. Tá muito incrível. E é um grande passo pra gente, uma marca como Seda, está trabalhando basicamente na colaboração feminina umas com as outras. Então imagina pra quantas pessoas essa comunicação vai chegar e essa mensagem vai chegar. Então eu sou muito feliz por fazer parte do time de embaixadora Seda esse ano. E eu não tenho dúvida que esse vídeo vai te ajudar de alguma forma ou você vai poder compartilhar ele com alguém. Eu nem preciso falar pra vocês o quanto a minha vida mudou depois que eu aprendi a me amar e me aceitar, principalmente a partir do meu cabelo. Quem conhece a minha história sabe que eu alisei meu cabelo por longos períodos com escova e chapinha. Tava sempre dependendo de química de relaxamento. Odiava volume. Isso foi a partir de muitos conceitos e preconceitos criados na nossa cabeça quando a gente era criança, na nossa geração principalmente. Da coitadinha da menina que nasceu cacheada, mas graças a Deus em algum momento vai poder alisar o cabelo. Era assim que eu me via, sabe? Durante toda a minha vida. Então eu tinha muito, muito preconceito com o meu tipo de cabelo, com o meu volume e com todas essas coisas. Mas eu vou dar cinco dicas que podem mudar a sua cabeça ou você pode colaborar com alguém pra que mude a cabeça dessa pessoa. Lembrando que apesar de levantar a bandeira com muito orgulho de assumar o seu cabelo, dê uma chance pro seu cabelo natural, eu também sou muito a favor das meninas que optam conscientemente por alisar o cabelo. Porque se realizasse o meu cabelo hoje, seria absolutamente consciente de que era uma decisão minha e pessoal, não graças ao que a sociedade impôs a mim. Mas eu já tô falando muito. A primeira coisa que você precisa saber se você já fez algum tipo de relaxamento, progressiva, alisamento, é que transição capilar é uma fase muito difícil, mas proporcionalmente libertadora e necessária. É muito comum encontrar mulheres que querem ter o seu cabelo natural de volta, mas não sabem por onde começar. Aí perguntam, Ai, qual produto eu posso usar pra ter o meu cabelo natural de volta? Amiga, o produto que você vai usar, que você vai beber todo dia e vai colocar. Você vai adicionar no shampoo, adicionar no condicionador e na água. É paciência. É isso. Basicamente. O que você tem que usar nessa fase principalmente é a vontade de querer mudar, vontade de querer se conhecer, vontade de querer reconhecer o seu próprio cabelo. E na minha opinião, é a parte mais difícil. A transição é só uma fase, como o nome já fala. Então é muito importante que você a encare assim. Vai ter muita crítica, mas encontre pessoas que te apoiem e se agarrem nelas. Mas acredite no que elas falam e acredite em você. E pra quem não sabe, transição é esperar o cabelo crescer e ir cortando aos poucos e com a raiz natural diferente do comprimento, que é uma fase muito difícil. Ou fazer o big shop, que é cortar curtinho e ficar com pouco comprimento, mas de cabelo natural. Eu aposto com vocês que vale a pena. A segunda coisa que eu ainda queria falar é sobre transição também, mas de mente. A gente ouviu por muito tempo que teu cabelo cacheado é feio, que te deixa desarrumada, que volume não é bom, que parece ressecado, que parece sujo muitas vezes, mas isso é tudo mentira. E desconstruir esses pensamentos na nossa cabeça não é nada fácil. Não foi fácil pra mim e não vai ser fácil pra ninguém, geralmente. Porque, como tudo na vida, né? Quando a gente cresce ouvindo muito uma coisa, a gente toma aquilo como verdade absoluta e só em algum momento a gente começa a questionar essas coisas. Dá sim pra ser gata, linda e maravilhosa, se arrumar e ser admirada com o cabelo natural. Dá sim! É possível sim! E tudo que for contra isso é que tá adoecido. É o sistema que tá adoecido, não você e não o tipo de cabelo que você nasceu. A terceira coisa que eu queria falar pra vocês é usar... Hoje em dia, cara, é maravilhoso, tem muita foto de mina gata, de cabelo cacheado, de cabelo crespo, de cabelo volumoso, é muito fácil encontrar na internet, no Instagram, várias inspirações de minas reais, youtubers ou, sei lá, pessoas famosíssimas. Porque, meu bem, me perdoem, a gente dominou o mercado, entendeu? A gente falou, a gente precisa de produto assim, a gente precisa de produto assado e aí todo mundo teve que ouvir. Foi um movimento contrário. A mídia falava que a gente tinha que fazer, a gente fazia. Graças à internet, nós falamos o que eles precisavam fazer e agora tem uma amplitude enorme de possibilidades pra gente se inspirar, pra gente testar e pra gente usar, enfim. E a prova de que a gente tá sendo escutado é, por exemplo, que Seda lançou uma linha inspirada por blogueiras, meu bem, tá bom? E blogueiras é o quê? A voz do povo. Quase sempre. É bom que fique claro que eu sei, eu tenho essa consciência, tá? E olha, eu sou muito orgulhosa disso, porque eu lutei por isso. Eu posso dar minha cara pra bater, eu posso me orgulhar disso. Porque sempre que eu tive oportunidade, eu tentei levar a maior quantidade de informações por todos os lugares que eu passei, sabe? Desde uma marca que diga, vamos ensinar como diminuir o tamanho da sua boca? E eu dizer, no caso, vamos ensinar como aumentar o tamanho da minha boca? Ainda mais? Vamos ensinar como domar o cabelo cacheado? No caso, não. Vamos ensinar como valorizar o volume do cabelo cacheado. Enfim. E eu acho muito importante isso. A nova linha Seda Boom é totalmente inspirada por blogueiras. Na embalagem tem tutorial de fitagem, tem tutorial de finalização, tem tutorial de como dar volume. Então, assim, ó. É um orgulho, entendeu? Eu queria dizer pra vocês que sempre se apoiem em pessoas que você consegue trazer elas pra sua realidade, sabe? Tem um cabelo parecido com o seu, ou sei lá, tem pensamentos parecidos com o seu, mas é muito fácil encontrar inspirações. E se você é mãe de uma menina cacheada ou um menininho cacheado, imprime um monte de fotos de referência de pessoas assim, crespas, cacheadas, negras. E coloca pela casa, sabe? É uma super dica, porque a pessoa vai se sentir representada. Ela não vai olhar em volta e dizer, meu, todo mundo é loiro, todo mundo tem o cabelo liso, e agora? Eu acho isso muito importante. Nós temos essa necessidade natural. O ser humano tem uma necessidade natural de se sentir representado, de olhar e se ver. Às vezes eu encontro uma criancinha na rua e ela fala, olha mãe, meu cabelo é igual ao dela. Isso é muito gratificante, muito especial. Então inspirem-se e apoiem-se nas melhores referências que você julgar como melhores. Quem que quiser, no caso, no Instagram, arroba raiz em caso. Tá ali um monte de fotos de cabelo volumoso e tal. A quarta coisa que eu aprendi, e aprendi cedo, é que volume é tudo. Volume é mara. Eu gosto muito do cabelo volumosão, assim, né? Hoje, especialmente, eu finalizei só. Nem fiz fitagem, nem nada. Só passei um creminho assim, bem despretensiosamente. E vim. Vim pra vida. Tá com frizz, tá volumoso, mas isso dá personalidade, sabe? Hoje em dia, quando eu tô com o cabelo mais baixinho, ou quando eu faço uma escova, é até estranho, porque eu falo, tipo, cara, tá faltando alguma coisa em volta de mim. Então, você não precisa ter medo do volume. Não precisa ter medo de frizz, porque é uma característica natural do nosso tipo de cabelo. E o frizz ajuda, inclusive, o cabelo a ficar mais volumoso. Então, o cabelo tá bagunçadinho? Bagunça ainda mais. Não precisa ficar se preocupando com os cachos perfeitos, que devem estar todos em seus devidos lugares. Não. Chega desse discurso, véi. E a quinta e última lição que eu aprendi é que não dá pra equiparar o trabalho que eu tinha para manter o meu cabelo liso ao trabalho que eu tenho pra cuidar do meu cabelo hoje. Óbvio, o cabelo cacheado tem que ser tratado com o cabelo cacheado. Não vai me passar uma escova no cabelo seco, não vai ficar sem fazer hidratação por mais de uma semana. Tem que usar um shampoo certo. Eu queria, inclusive, indicar a linha Mel e Óleos, que eu amo. É amarelinha. Já falei milhões de vezes pra vocês. Mas é muito, muito bom mesmo. É muito nutritivo. O cabelo fica muito macio e hidratado. Então não é que cabelo cacheado, cabelo crespo dá trabalho. É que ele tem que ser tratado com o cabelo crespo. Ele tem que ser tratado com o cabelo cacheado. Você não tem como comparar um cabelo liso natural, entendeu? E além desse desgaste de, tipo, tem que alisar, não posso ir no churrasco, não posso ir na piscina, tem o desgaste psicológico de que você tá sempre preocupada e dependendo do seu cabelo. No meu caso, eu era assim. Hoje em dia, não. Tô super... Uh! Bagunça aí! Não tem problema! É má, é volume, é frizz, não tem problema. Eu faço um coque e falo que quis assim. Eu já falei pra vocês diversas vezes que minha missão no mundo é gritar sobre a liberdade de assumir o meu cabelo cacheado, sabe? É colaborar e ajudar a autoestima de mulheres e meninas que foram frustradas por tanto tempo com sua própria aparência. E eu acho que eu tenho cumprido meu papel. Não tenho? Coloca aqui nos comentários o que você acha disso. Um beijo, Deus abençoe muito vocês de a gente se ver no próximo vídeo. Não esquece, se inscreve no canal, avalia e clica no gostei aqui embaixo se você gosta desse tipo de vídeo mais... Dois pés na porta? Comenta aqui embaixo, avalia e clica no gostei bastante pra eu entender que vocês gostaram. Tá? Amo vocês! Fiquem com Deus! Vamos fazer o dia bom! E usem íntimas da Rai também nas fotos no Instagram, porque eu tô sempre stalkeando as milhares e milhares de pessoas que estão por lá. Colar de beijos. Tchau!